Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Luiz Oswaldo Ferreira de Mello. Nasceu em 21 de julho de 1893, em Florianópolis, Santa Catarina. Desencarnou em 25 de julho de 1970, em Florianópolis, Santa Catarina. No Anuário Espírita, 1984, Antônio de Souza Lucena nos conta que Luiz Oswaldo Ferreira de Mello, mais conhecido por Oswaldo Mello, nos meios espíritas. Era filho de tradicional família catarinense, chefiada pelo casal João Adolfo de Mello e Dona Zélia Caldeira Souto de Mello. Desde muito cedo, concluiu seus estudos no Colégio Catarinense. Ingressou e dedicou-se ao serviço público, onde assumiu importantes funções, salientando-se a de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, cargo em que se aposentou em 1959. Espírita, desde a juventude, dedicou-se com muito amor à doutrina, especialmente à pesquisa da mediunidade. Resultante das investigações, foi editado pela Federação Espírita Brasileira, em 1936, Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, uma grande contribuição no terreno da mediunidade. Realizou sessões de efeitos físicos em sua própria residência, e em diversas sociedades espíritas. Curas maravilhosas aconteceram nestas sessões, por meio de dois extraordinários médiums, Juvencio de Araújo Figueiredo e Antônio Ferreira de Mello, sendo este último seu irmão. Presidiu durante muitos anos, o centro espírita amor e humildade do apóstolo, o mais antigo de Florianópolis, onde exerceu com raro amor e abnegação a mediunidade curadora. Plasmando a consciência espírita de sua terra, em abril de 1945, com um grupo de valorosos companheiros, fundou a Federação Espírita Catarinense, construindo sua sede a Avenida Mauro Ramos 305, em Florianópolis, tendo sido seu presidente até 1968, quando, por motivo de saúde, passou o cargo ao doutor José Antônio Tiago. Todavia, a família espírita catarinense o manteve como presidente de honra da Casa Mater do Espiritismo no Estado. Espírita convicto e, mais que isso, um grande trabalhador na Seara, foi secretário e representante do Estado de Santa Catarina, quando das realizações das gestões que culminaram com a assinatura do Pacto Auro de Unificação, no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 1949, do qual resultou a fundação do Conselho Federativo Nacional. Oswaldo Melo foi a ardoroso propagandista do Espiritismo que teve nele forte coluna. Colaborou na imprensa espírita, inclusive de outros países. Com sua cultura e palavra esclarecida, deu exemplos à prosperidade como um dos grandes vanguardeiros da causa espírita. Homem de largos recursos sentimentais e humanitários, dedicou-se aos trabalhos da imprensa, inclusive da imprensa espírita. Foi redator e diretor de vários jornais de Florianópolis e assíduo frequentador das páginas de revistas e jornais espíritas que se editam no país. Participou de numerosas atividades culturais, tendo sido o primeiro membro a ser recebido na Academia Catarinense de Letras. Publicou as seguintes obras, Heroísmo e Humildade, uma novela, Epístola dos Espíritas, Obra da Inspiração Mediúnica, e Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos. Relato de suas investigações e experiências no campo da metapsíquica. Por tudo isso, pela sua vida, Luiz Oswaldo Ferreira de Melo está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira o E aí Odeira o côté